Galera, eu juro que eu tento, eu juro, eu juro que eu tento trazer um outro conteúdo, né, diferente aqui, até porque estou fazendo agora minha, meu preview, meu hands-on, explicando minhas impressões sobre, sobre Watch Dogs Legion, né, mas cara, não dá, é praticamente assim, o momento que eu tô terminando de editar um vídeo sobre outro jogo, pum, pinta uma novidade muito quente sobre Valhalla e a gente precisa comentar. Então já se segura aí que o negócio tá louco. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, dessa vez um vídeo bem rapidinho sobre Assassin's Creed Valhalla, mas nem por isso pouco importante, muito pelo contrário. Hoje, o dia nos revelou grandes surpresas, a começar pelo trailer exclusivo sobre o Eivor, que foi revelado, né, pela Ubisoft, mostrando um pouco mais do gameplay, vários biomas, ataques, inimigos, e sim, um leve polimento ali no rosto do personagem, o que me deixou muito feliz, porque embora eu ainda tenha visto coisas do tipo, ahn, está claro que a empresa tá se mexendo, meu, e isso é ponto positivo, espero ver o resultado final. Daqui pra frente, né, é fato que a gente vai ver muitas coisas do tipo, do nada, sim, um trailer, do nada, um gameplay comentado, do nada, uma mecânica nova revelada, e foi exatamente esse último que aconteceu também agora há pouco, pessoal. O diretor Benoit Hischer, atualmente trabalhando aí em Assassin's Creed Valhalla, confirmou algo que me fez cair da cadeira quando eu vi, quem me acompanha lá no Twitter tá ligado que eu já postei lá. Durante o trailer, pessoal, mostrado lá na Ubisoft Forward, vemos aí Eivor assassinando um inimigo usando a lâmina oculta, mas foi mostrado ali algo que a gente ainda não tinha visto, né, meio que um raio-x, um fatal blow, tal, né, igual Mortal Kombat, tipo, ahn, mas na minha, na minha concepção, como eu acho que todo mundo, né, pensava que aquilo ali era algo do trailer, né, algo pra chamar atenção, pra fazer ênfase e tal. Ah, 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 é gameplay puro, cru e nu, galera. Sim, teremos assassinatos com raio-x em Assassin's Creed Valhalla Isso foi confirmado hoje pelo diretor Ele foi questionado, um usuário questionou ele sobre isso O que era aquela mecânica e tal E ele respondeu dizendo que aquilo é gameplay, aquilo tá no jogo E vai ser ativado pelo próprio jogador Caramba, caramba, caramba Essa, eu juro pra vocês, essa veio que eu nem vi o caminhão, cara Baita surpresa, gostei bastante Porque a gente já tem conversado sobre isso Sobre o lance de Valhalla ser o jogo com mais gore Por conta da temática, o que faz total sentido Mas isso aí eu tenho certeza que ninguém viu chegar, meu Isso eu não imaginava, tô muito feliz Quero só ver como vai ser isso aí ali na pegada mesmo, no gameplay E é praticamente fato, né, que daqui uns dias, um mês, dois meses, não sei Teremos novos gameplays e eles vão mostrar isso acontecendo ali em fato Como funciona e tal, eu acho muito legal Parabéns, tá? Eu não tinha pensado nisso, depois ainda a galera começou a brincar, comentar no Twitter Oh, Mortal Kombat e tal E ele ainda postou uma foto, o diretor, né, postou uma foto junto com o Ed Boom Falando, ó, esse cara aqui ele me protege e tal Bacana demais, né, pessoal Eu acho, tá? Eu acho que isso aí vai ser algo como uma habilidade, saca? Igual a gente tem a habilidade de jogar os machados De sair correndo e pressionar o inimigo Ativar ali o veneno, né, dos machados e tal Eu acho que nós teremos aí uma habilidade, algo específico Ou talvez algo como o Quick Time Event também, não sei Na hora de assassinar É... que no momento de fazer o assassinato ou antes mesmo, né Nós teremos aí a opção de marcar, ativar, não sei E o Eivor vai acertar o inimigo e vai mostrar esse efeito que nós vimos Onde será que, né, será que em todo lugar que atacarmos vai aparecer? Cabeça, tronco, que nem nós vimos aqui no trailer em si Perna, não sei, velho Eu só sei que eu tô muito louco com isso aí Eu achei muito legal Uma adição muito bem-vinda E se antes a galera tava falando que tava parecido com The Witcher Pode falar que agora tá parecido com Mortal Kombat E eu super, super apoio Eu gostei demais dessa novidade, tá? Vem com tudo E qualquer novidade eu vou tá trazendo pra vocês também, pessoal É... hoje, né, agora Era pra tá postando vídeo com as minhas impressões de Watch Dogs Legion Mas por conta disso, né, eu tive que soltar esse vídeo aqui Amanhã, sem falta, tá? As minhas impressões pra vocês aqui no canal também, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Principalmente lá no Twitter, eu sou mais ativo Os links, todos na descrição Um forte abraço, tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!